Manda essa música pro amor da sua vida É Maicon no piano e Jefferson Moraes Eu pedi pra Deus Alguém pra dividir meus sonhos No tempo em que eu Apenas era seu amigo Pouco a pouco o meu coração Se abriu pra você Sou simples demais Pra merecer você, eu sei É pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor Pra você Se você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais refeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você E quando o frio chegar Eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não te der mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando o sentimento eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bobo e apaixonado Louco pra dizer Louco pra dizer Que adoram a você Louco pra dizer Que adoram a você Você Segura que amou de boa Louco pra dizer Amém.